Noite fechada Toca-se as grades nas cadeias Som que mortifica e deixa umas loucuras massas Ou ao jogo em que hoje estão velhinhas e crianças Bem raramente encerra uma mulher de adulto E eu desconfio até de um aneurisma Tão mórbido que me sinto ao acender das luzes À vista das prisões, da velha sé, das cruzes Chora no coração que se enche e que se abismo As passos iluminam-se os andares E as tascas, os cafés, as tendas, os estampos Alastram em um lençol os seus reflexos brancos E a lua lembra o circo e os jogos malabares Duas igrejas, num saudoso lar Lançam a nódula negra e fúnebre do coler Nela se esfuma um ermo inquisidor severo Assim que pela história um aventuro e alar Na parte que abateu no terramoto Moram-se as construções retas, iguais, crescidas Afrontam-no no resto as íngremes subidas E os sinos de um tanger monástico e de volta Mas, num recinto público e vulgar Com banhos de namor e exíguas pimenteras Bronze monumental De proporções guerreiras Um épico doutor arascente no bilar E eu sonho cólera e imagino a fé Nesta acumulação de cortes enfesados Sombrios espectrais que recolhem os soldados Inflama-se um palácio em face de um casete Partem patrulhas de cavalaria Dos arcos dos quartéis que foram já contentes Idade média A pé, outras, a faces lentos Mas ama-se por toda a capital que está aí Triste idade E o tempo que me vives uma paixão defunta Aos lampiões distantes E lutam Aleijando as tuas ilegantes corvadas A sorrir às mãos dos sorrisos E mais As costureiras das floristas Deixem-nos magasão Causam-me supersaltos Gostas a elevar os seus pescoços altos E muitas delas são compastas por puristas E eu Duna Luleta De uma lente sol Eu acho sempre assunto A quadros revoltados Que entro na Barraceri Às mesas de emigrados Joga-se alegremente E ao gás O dominó Cesar e Verde O sentimento de um ocidental Muito bem